Apenida para encalar o Brasil aqui no Beira-Rio Roberto Bonano é o goleiro número 1 Na defesa Nelson Vivas 4 Roberto Ajala 2 Walter Samuel 6 Juan Sorin número 3 O meio campo é comandado por Fernando Redondo 5 Javier Zanetti 8 Juan Verón número 11 No ataque Ariel Ortega número 10 Hernán Crespo número 9 E uma modificação Christian Gonzales número 7 O técnico é Marcelo Bielsa Teve a honestidade de colocar Está aí o pontapé inicial Sai o Brasil, Cafu Virando lá para o Scheid Marcado pelo Crespo Zé Roberto passando pela meia-fecha da Argentina Vai embora Zé Roberto Já foi derrubado pelo Redondo O Redondo usou o mesmo expediente Manozares derrubando em 11 minutos Três vezes O jogador Rivaldo Bom para a cobrança de falta Van Pet Deixou para o Emerson Emerson um pouquinho mais atrás Antônio Carlos Ronaldo Revaldo acabou perdendo ali para o jogador Crespo Descido da seleção da Argentina O Zanetti E a falta marcada pelo árbitro da Colômbia Cobrança para Verón Vamos para o primeiro minuto desse clássico excepcional Que você acompanha aqui na Band Zero Brasil Zero Argentina Ortega Ortega Veja a habilidade do Ortega Marcado ali pelo Guanteta Emerson faz boa jogada Zé Roberto Sai bem o Brasil O Rivaldo Do lado de cá tem a descida do Cafu Que é boa Tá aí empurrado pela torcida brasileira Tentou passar pelo Gonzales Nossa que lindo lance do Samuel ali Fazer compensação O Verón colocou para fora Dando de graça essa bola para a seleção brasileira Quinta-feira com exclusividade para você Racing Palmeiras Pela Copa Mercosul Direto de Buenos Aires Luta ali Ronaldinho Antônio Carlos acabou empurrando o jogador da Argentina Amanhã o Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro e Corinthians Um grande jogo com Silvio e Luiz para toda a Rede Magalhães Menos para Belo Horizonte Guatafogo e Atlético Mineiro com Oliveira Andrade Depois os melhores momentos de São Paulo e Boca Será que o São Paulo devolve aquela goleada? Lá de Buenos Aires Toma bem Emerson Bem no meio de campo Por enquanto o Brasil Ronaldo Antônio Carlos Vê que a marcação dos argentinos Procura ser a mesma Jogadores vão ali Não dão espaço para os brasileiros Gonzales Ayala Capitão da Argentina Vivas Os dois treinadores para você A bola dividida Arremesso lateral para a seleção da Argentina Começa quente a partida Os dois meio-campos tentando ali o domínio dessa bola E está difícil Zanetti Para ele de novo Tentativa em direção a grande área para o Crespo Antônio Carlos Evita bem a saída para a seleção brasileira Logo após o futebol Realidade Programa especial Com uma hora de duração Assim que terminar o Clássico Brasil e Argentina Veja o Gonzales Foi para a tabela Antônio Carlos Tirou Sai jogando Antônio Carlos Roberto Carlos Desafoga ali pelo setor esquerdo Roberto Rivaldo Dois, três argentinos Marcando o Rivaldo Emerson Vanteta estava no meio do caminho Preferiu a abertura aqui para o Cafu Ronaldo Rivaldo Sempre cercado por dois jogadores Já cobrado a falta para a seleção brasileira Emerson Ronaldo Ronaldo tentou Ronaldinho Gonzales Verão Passa a bola ali pelo Ayala Sorim está aqui do lado esquerdo Apertou, ganhou o Cafu Ronaldinho Vamos lá Ronaldinho Vai para o lance Vai para o lance individual Em direção agrandeada Que bola largada Está impedido Não vale nada Não vale nada Mas valeu pelo talento do jogador brasileiro Quase, quase surge Ronaldo Atrás da zaga em condição legal Olha aí o lance Foi por pouco, hein Foi por muito pouco E a primeira reação do técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo Que levantou do banco para comemorar o gol Já é um bom sinal Mas vem a Argentina com perigo Olha só Gonzalez largou Ortega ganhou Batou Para fora Só tem cuidado com esse Ortega Diego Maradona Rivelino Declarou Que esse time da Argentina Se colocar o Batistuta Ele fica melhor Do que o time que ele jogou Eu respeito a opinião do Maradona Realmente é um time fortíssimo Nesse time Com o Batistuta aí Lugar do trecho Pela qualidade que a Argentina tem em campo Pode ser Não digo que pode ser melhor Porque tinha Diego Maradona em campo, né Agora me agrada muito E a postura do Brasil É outro time Outra seleção Outra determinação Lutando pela posse de bola Olha aí, Luciano E olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Bateu para o gol E salva Bonano foi pela linha de fundo No primeiro tiro de Ronaldo Fora da grande área Bom momento Bom momento Ia no cantinho Eu redondo Elegantemente Está ali cercando o Ronaldo Rivaldo Lançamento muito aberto Aberto demais Ronaldo Marcado pelo Redondo Coloca para fora Arremesso lateral Para a seleção brasileira Zero para o Brasil Zero para a Argentina Roberto Carlos Podia ser lançado ali Antônio Carlos Entre dois O bandeirinha aqui Já acabou com a festa Marcando a posição Irregulada Antônio Carlos Mas Luciano Só para terminar O meu raciocínio Me agrada a postura A determinação A briga pelo setor Dominicano Sabem As duas seleções Sabem Se dá o mínimo de espaço A criação Por isso A preocupação Que nem você disse Ao setor Dominicano Vai não dar O mínimo de espaço Tanto do lado Da Argentina Como do Brasil Zanetti desce Vai levando a seleção Da Argentina Verão Zanetti Forte feito lá Pelo Roberto Carlos Redondo O jogo é rapidíssimo O jogo é rapidíssimo A bola praticamente Não para Zanetti Olha aí Foi lançado A recuperação brasileira Rivaldo Partiu com ela Com dois Levou Tentou levar o terceiro Que é o Vivas Acabou prendendo demais Mas assim mesmo A bola é brasileira Roberto Carlos Dá um arremesso lateral Para a seleção brasileira Foi lá para buscar Vampeta Zanetti Não passa pelo Vampeta não Aperta bem Vampeta Um detalhe para você Levantou Vivas Olha o Crespo Sorin Verão Tentativa em profundidade Para o Gonzalez E a bola vai saindo E o Gonzalez Dá um Chega para lá Noxaz E o Gonzalez Está querendo dizer o seguinte Foi ele que bateu em mim Não eu que bati nele Vamos ver Vamos ver E foi Aí foi a malandrar O jogador gentil Porque o Chayde realmente Ia trombar Mas ele encurtou a passar Deixou o Chayde Passar a ver E deu um toque Quase que o Chayde Bate a cabeça lá Nas placas Veja o corte de cabeça Feito ali pelo Samuel Bola empurrada Pelo Emerson Roberto Carlos Vai em boa velocidade Para a seleção brasileira Ortega na marcação Já ganhou Roberto Saiu o cruzamento Na mão do Bonano Amanhã Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Corinthians Para toda a rede Menos Belo Horizonte Que vê Botafogo E Atlético Mineiro Botafogo de São Paulo E tem mais O melhor de São Paulo E Boca pela Copa Mercosul Exclusividade da Band Que na quinta-feira Mostra ao vivo Direto de Buenos Aires Mais um encontro Entre brasileiros e argentinos Racing e Palmeiras Às nove e meia da noite Cafu Redondo tomava do Rivaldo Continua marcando em cima O Rivaldo Cafu Estava apertado Acabou lançando mal Mas o Antônio Carlos Corrige Agora tem condição legal E o Bandeirinha Também achou isso Ronaldo Ganhou do Vivas Vai para a grande área De novo em cima do Vivas Beleza Passou pelo Ayala Levantou Passa Bola esquerda Na maior jogada De Ronaldo Até agora Ele limpou De um lado Do outro Fez pêndulo Dentro da grande área E o Rivaldo Chegou um pouquinho tarde Para tocar Para dentro do gol Pascoal E olha que ainda Reclamou o jogador brasileiro Que o Sorim Quando veio Fez carga Com o braço esquerdo Aliás O Banco do Brasil Também reclamou Uma penalidade Neste lance Cruzamento Que foi do Ronaldinho E o Vanderlei Lá reclamando Daí a reação Do Vanderlei Do Xemburgo Bola colocada Dentro da grande área Do Brasil Vida já distribui Para o Antônio Carlos Zero para o Brasil Zero Argentina Mas o Brasil Hoje mostra Um outro futebol Rivelino Já acentuou Isso para você Side Boa velocidade Que passe Para o Roberto Bate 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 Para fora Na chegada excepcional Do Roberto Na velocidade Usando os flancos Riva Está certo Está bem o Brasil Até aqui Usando o que nós temos De melhor Roberto Está apresentando Para jogar O capô O Ronaldo Se movimentando O Ronaldinho Rivaldo Tendo o jogo Aquele que eu falo Se eles quiserem jogar Realmente tem tudo Jogam com uma seleção Fortíssima Que é a seleção Da Argentina Com qualidade Mas hoje o Brasil Está jogando E está procurando Não deixar o time Mas eles tiverem jogar Até aqui Muito bem A seleção brasileira Vamos para 12 minutos Após a bola Outra vez Da seleção brasileira Cafu Do lado direito Na velocidade Passada Em Cafu Se ganhar Desse Quase 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 Bande você Novos caminhos Skol A cerveja Que desce redondo Interessante Que o Brasil Desceu Hora Está descendo Hora Do lado esquerdo Direito Com os dois Roberto Carlos E Cafu E a defesa Parou Levou É para fazer Ronaldinho Gaúcho Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Mas o Bandeira Deu posição Irregular Do Rivaldo O Bandeira Anulou Gol Do Brasil Eu não sei Eu não vi Eu não vi Vamos ver agora As imagens Da Bande Que impressão Que ele entrou Junto É que ficou Configurado Ali Um homem Apenas Que o goleiro Ficou aqui Atrás Pode ser Isso no Sânio Realmente Porque Eu estou até Preocupado Aqui para ver Não vai no lanche Porque o Ronaldinho Perfeito Até o Ronaldinho Podia dar o passe Ele tentou O canto E ficou Configurado Realmente Como você falou Ficou o goleiro Na frente Somente Um jogador Então Então Estava impedindo Só pode ser Isso Essa é a única Interpretação Se o goleiro Tivesse lá Atrás E olha o Gonzales Aí Olha aí E o Vanderlei Continua falando Ali Cobras E lagas Para o bandeiro Continua falando Dizendo que o lance Foi normal Perguntando para ele O que é que você viu O que é que você viu Não teve nada Diz o técnico brasileiro Scheid Ortega Permanece 0 a 0 Apareceu ali Para fazer a falta Emerson O jogo é muito mais disputado Os jogadores brasileiros Não estão deixando barato Todos estão dividindo Todos estão chegando na bola A regra A regra é clara Só pode O gol só é legal Tendo dois jogadores Um jogador É impedimento Foi o que aconteceu O goleiro Estava fora já Tinha passado Pela linha do zagueiro Olha só a falta Batida pelo Verão Zanetti É o Zé Roberto Colocou para fora E o bandeiro Deu o arremesso Para a equipe do Brasil Lembrando que os dois Bandeirinhas São brasileiros Sobe bem de cabeça Para fazer o corte Ali o jogador Emerson Verão Atrás para o capitão Ayala Ortega Zanetti Verão Na bola dividida Mais uma falta Na entrada Do jogador Ronaldinho Cobrança para o próprio Verão Redondo Verão Ganhou a poste de bola Para a seleção brasileira Só que prendeu um pouquinho A mais ali O Emerson Podia ter saído Num toque só Roberto Carlos Descia Foi barrado E a falta é marcada Realidade Programa especial Com uma hora de duração Logo após Brasil e Argentina Para você aqui na bande De novo Roberto Carlos Contra o Vivas Ameaçou cruzar Na primeira vez Cruzou mal Na segunda Recuperação do Cafu Tentou ganhar ali Um escanteio É como um jogador De vôlei Quando explora O bloqueio Cafu Rivaldo Vampeta Rivaldo Rivaldo Foi derrubado Pelo Gonzalez E agora dali Eu quero ver O que vai acontecer Olha só Pascual Daí o Brasil Tem bons batedores O Rivaldo Que bate muito bem Tem o Roberto Carlos Que bate forte E também tem o Ronaldo Camisa número 9 O Ronaldo Da Inter de Milão O Roberto Carlos Já saiu Mas quem treinou Daí Foi o Rivaldo Luciano Vamos ver Vamos ver Rivaldo Pode fazer dali Dali Dois Quatro Cinco Seis jogadores Da barreira O goleiro Bonano Vai lá pro canto direito Canto direito Partiu o Rivaldo Bateu bem Que maravilha A defesa Do Bonano Foi buscar No canto esquerdo Uma falta muito bem Cobrada pelo Rivaldo Escanteio Pra seleção brasileira Vamos ver A cobrança do escanteio Bom A polêmica do gol Continua E é bom Porque assim Vamos ter Muito o que discutir Vamos ver lá Olha a cobrança do escanteio Roberto Carlos Bateu Bonano Falhou Entrava por trás O Scheide Mas a bola acabou saindo Com um tiro de meta Que favorece a seleção Da Argentina Fez uma grande defesa O goleiro da Argentina Agora hein Bonano Fora da grande área Colocou ali Pro jogador Samuel Verão Recuperação brasileira E o Pascoal Tá do lado Vanderlei Esse é o treinador Da Argentina Marcelo Bielsa Diga Primeira instrução De Marcelo Bielsa Ele quer Kili Gonzalez Jogando mais enfiado Para não permitir O avanço de Cafu Sorim Colocada A bola foi colocada Para fora Pelo Argentino Portanto O arremesso lateral É da seleção brasileira Bom toque Bom toque Do Cafu Rivaldo Bateu Onde ela passou O Brasil Já está merecendo Um gol Hein Rebelino Já Já criou Três, quatro Excelentes oportunidades De gol Realmente Já faz com merecer O seu gol Muito bem Até aqui Jogando Parece que inverteu O que a Argentina Fez com o Brasil Lá em Buenos Aires O Brasil está fazendo Com a Argentina Que está Marcando Seus principais jogadores Não está deixando Espaço Para a Argentina jogar Até aqui Perfeito Perfeito Agora Tem que tomar cuidado Realmente A seleção argentina É uma seleção Fortíssima Ronaldinho Gaúcho Foi derrubado O Alicib O Ronaldinho Fez a volta Foi puxado Lá que estava em cima O colombiano Cobrasse de falta Para a seleção brasileira Zero para o Brasil Zero para a Argentina Vamos para a marca Dos 20 minutos É bola mal passada Bande você Novos caminhos Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 Olha o lance Olha o lance Bom Aí tinham dois jogadores Aí tinham dois jogadores Você vê que depois Que ele dominou Chegou um jogador Da Argentina O Bandeirinha Deve ter assinalado Na hora que ele dominou E foi chutar Quer dizer Houve uma pressão Vão ver Vão ver Ronaldinho Vem com ela Vem com ela Você vê que ele vai para lá O Rivaldo faz o corte A bola tocou no goleiro Aí está no mano a mano Aí já estão Dois contra dois Quer dizer Dois contra um É discutível É discutível Mas quando ele recebeu a bola Já tinha um O outro que veio chegando Próximo Passamento do Cafu Zero para o Brasil Zero para o Brasil Zero para a Argentina Verão Verão E tudo sobre São Paulo E tudo sobre São Paulo E boca pela Copa Mercosul Exclusividade Todo mundo sabe que o Verão cobra tudo Bateu Olha o perigo Corta bem o Scheid Se dominar vai complicar Dominou Já passou Vai embora Acredita Vai nessa Corta redondo Que era o último A mãe da zaga No barranca Decepcional Do Ronaldinho Zanetti Zé Roberto Não consegue dominar ali O jogador Zanetti Verão Gonzalez Rivaldo domina Limpa bem Derrubou o Gonzalez Com uma finta de copo A distância Scheid Cafu A mesma coisa do que aconteceu Lá em Buenos Aires Acontece aqui A torcida Grita Olé Vampeta Bem Vampeta Vai levando Vai conquistando terreno Tentativa do lado É lá com o Ronaldinho Tá entrando junto com o Vivas Vivas botou Na mão do goleiro Bonano As profissões do futuro Reportagem especial Do Jornal da Band Nesta semana A partir das sete e meia da noite Band e você Novos caminhos As notícias do Brasil e do mundo Estão no Jornal da Band De segunda a sábado Sete e meia da noite Verão Vampeta Muito esperto Emerson Rivaldo é empurrado Pelo jogador redondo Mas ele deu a falta Aqui atrás Do Sorim Em cima do Emerson Aí já foi louco Antônio Carlos Passou bem pelo Crespo É mais um brasileiro No campo de ataque Fez a tabela Completou com o Zé Roberto Bom toque Ronaldo deixou Espetacular Rivaldo Espetacular De novo De cinema De cinema Os aplausos Do estádio Todo Todo Um ataque Maravilhoso Do Brasil Em terceira dimensão Vamos ver a cobrança No esquenteio Já está merecendo o gol Está mais do que Maduro Largou Mas no arco Já deu a falta Em cima do Bonano Duas jogadas Simplesmente Fora Do normal Rivelino Realmente Só é que linda Essa jogada do Zé Roberto Tabela O Ronaldo abriu Para o Rivaldo O Rivaldo bateu Defendeu Aí a bicicleta Maravilhosa Do Rivaldo Vai no Bonano O Brasil já podia estar Dois A ele É aqui perfeito Me agrada a disposição A marca A vontade de jogar Voltou o teu prazer De jogar Os jogadores Todos muito bem posicionados Agora é claro A Argentina É sempre a Argentina Mas até aqui Já o Brasil Merecia ter feito Dois gols Roberto Carlos Ronaldo Foi da de primeira Gonzales Tentativa do Verão Aqui na esquerda Para o Cresco Vem a Argentina Vai lá para a grande área Fez o cruzamento Completamente errado Facilitando a vida Do Brasil Bande você Novos caminhos Lojas Marabras Tudo em 10 vezes Sem juros Entregue em 24 horas Ronaldinho Tomou lá Um pontapé do Vivas Pelo menos Tem sem pressão Olha a chuteira Onde passa De outro ângulo Para você conferir E vem vindo ao Brasil Vem vindo ao Brasil Zé Roberto Aí a ala Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo A sobra brasileira Com Antônio Carlos A pressão é Topedou Brasil Zero Brasil Zero Argentina O Cafu O desespero Coloca para fora Renécio lateral Para a seleção brasileira Cafu Vampeto Boa distribuição Com o Zé Roberto Vem Emerson Rivaldo Ganhou Levou Tem 3 argentinos Olha o Roberto Olha o Roberto Ronaldinho Seria para ele Não deu certo Roberto Carlos A dividida A bola acaba saindo E arremesso lateral Para a seleção brasileira Brasil Que é jogo Quer cobrar logo Arremesso lateral O Roberto Zé Roberto Roberto Carlos Cantou Uma finta ali No lateral Zanetti Para poder abrir o ângulo Para o cruzamento Senão ia cruzar Em cima do jogador E o técnico Da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo Saiu do banco Enquanto o time Atacava Para chamar O Antônio Carlos E o Scheid Um fica na marcação Do Crespo E o outro Tem que sobrar Esta foi a orientação Sobrou Antônio Carlos Dida Antônio Carlos Olhou para o Dida Porque o Dida Podia pegar com a mão Aqui na dúvida O Dida Deu um bico para fora Aqui Sorim Amanhã Campeonato Brasileiro Para você 21h40 Direto de Minas Para todo o Brasil Menos para Minas Cruzeiro Cruzeiro Corinthians Com Silvio Luiz Botafogo De São Paulo E Atlético Mineiro Oliveira Transmitindo Para Belo Horizonte E os melhores momentos De São Paulo E Boca Juniors Com Prieto Você vai ver A presença Mais uma vez Com muito perigo Caiu Antônio Carlos E a partida E a partida está paralisada Vamos ver o que houve Lá com Antônio Carlos Foi naquela bola Dividida Com o Kili Gonzalez Os dois no chão Os dois no chão Ele acabou levando a pior Leva a mão A cabeça Mas a pancada Foi no tornozeiro esquerdo Do jogador Da seleção brasileira Caiu de mau jeito Inclusive Mas já está de pé Quando ele viu Que tinha um jogador Aqui no aquecimento Que é o João Carlos Ele já ficou rapidinho Bom Cobrança do escanteio Para o Brasil A bota Seu Rivaldo Colocou para fora Da grande área Roberto Carlos Chuveiro Bonano Assim é fácil Para o goleiro Tentou as costas O Roberto Carlos Com Ortega Quando o jogo é bom Como passa rápido Quase 30 minutos 0 a 0 Zé Roberto Rivaldo Redondo Gueron Ortega E o juiz Chamou a atenção Do Gonzales Dizendo que vai Botar para fora Mas já poderia Dar o cartão Toda hora O Gonzales está falando Desde o início do jogo Deu com o tapé E ele não toma Uma atitude nenhuma Também O cartão faz bem Quinta-feira Exclusividade Band Mais um encontro Brasil e Argentina Racing Palmeiras Para você Verão Verão queria Esse canteio Antônio Carlos Não está bem Viu Luciano Está sentindo Está mancando E está bem Na partida Antônio Carlos É uma pena Tiver de sair Aí ela cabeçou Cartão amarelo Para o Emerson Verão cobrou Zanetti Passou ali pelo Zé Roberto 0 a 0 Brasil e Argentina Mas um grande clássico Já merecia o Brasil Está ganhando o jogo Procura acalmar o time O time da Argentina Ortega 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 Não passa ali pelo Scheidt Deu saída de bola Para a equipe da Argentina Apenas o arremesso lateral Esse lance Foi o do amarelo Bem na frente do juiz Ali não tinha outra coisa A não ser dar o cartão amarelo Oscar Ruiz Zanetti Zanetti Veio em direção A grande área Olha o perigo Aqui Gonzales Passa Vai embora Graças a Deus Pegou lá de bico É mas é outra seleção Também da Argentina Temos ofensivos Você vê que a primeira vez Que chega aqui Ao gol do Dilda Mas nem o Dilda Teve uma defesa de queda E o Brasil Teve quatro Cinco excelentes oportunidades Claro É uma seleção perigosa Dilda Rivaldo Levar a vantagem O Brasil Que pena hein Rivaldo Ia cobrar rapidinho Mas o Verão Encostou ali Impediu a cobrança Rápida do Brasil Vampeto Ronaldo Zé Roberto Para o Ronaldo Não passa por dois zagueiros Volta Vampeto Boa visão da jogada Emerson Zé Roberto Cafu Hoje está bem o Cafu Zé Roberto Bem Zé Bem Zé Já fez uma pinta Segunda Emerson Rivaldo Ronaldinho Foi levantado lá É Luciano Mas você vê que hoje O Brasil toca Toca a bola A movimentação Que o Cafu Dá a possibilidade Da passagem Ao toque de bola A criação A condição do Roberto Para aparecer Declar O Cafu Rivaldo Aparecendo pro jogo O Ronaldo Enfim O Brasil um todo Um todo Tendo a responsabilidade De jogar o futebol E jogando Mostrando a sua força Dentro do campo Eu vejo a Argentina Um pouco Com medo do Brasil Um pouco Ou bastante recuado O Ronaldinho Daí Ele guardou no treino Várias Daí Está mais perto Da bola O Ronaldinho Bateu bem Bordano Pegou Largou Pegou de novo Bande você Novos caminhos Poupança real Para quem pensa Já marcava a posição irregular Ali do crespo Campeto Rivaldo Ronaldo Não deu Realidade Programa especial Com uma hora de duração Logo mais Às seis da tarde Assim que terminar Brasil e Argentina Vampeto Só atira de meta Zero a zero Daqui a pouco A marca dos 35 Essa dividida Assustou Bola brasileira Scheid Emerson Antônio Carlos Evitou bem ali O crespo Rivaldo O Scheid Está completamente Livre Para trabalhar Essa bola Levantar a cabeça Olhar Para quem vai dar Olha o louco O apelido Dele esse Marcelo Bielsa Roberto Carlos Emerson Vai bem Vai bem Uh Mas o Verão Se intrometeu Ali tomou Gonzales Cortou o Vampeto Roberto Carlos Caputa livre Aqui pelo lado direito Finalmente Saiu o cartão Amarelo Porque o Gonzales Não para de falar Parece uma matraca Lançamento Lançamento pro Ronaldo Na passagem O Ayala Atropelou o Ronaldo Ali talvez a posição Seja até um pouco melhor É porque mais para dentro Dá mais ângulo Para o Ronaldinho Bater Ou até o próprio Roberto Carlos E vai ter três vezes Três vezes Torcedor Pede o Ronaldinho Pede o Ronaldinho Ronaldo Está na grande Era marcado ali Pelo redondo Roberto Carlos Tomou distância Vamos ver quem vai Para a cobrança Zero para o Brasil Zero para a Argentina Roberto É Roberto É Roberto Vai passar Tocou na barreira Leva o Nano Sai bem o goleiro Da Argentina Chait Bande você Novos caminhos Golpe em Hollywood Inédito Cineband Nesta terça Logo após H Vem de novo o Brasil Zé Roberto Levou vantagem Veja o toque Que ele tentou Dar para o Cafu Não, 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 não Prejudicou muito Agora o Brasil Lei da vantagem É lei da vantagem Zé Roberto Zé Roberto Vai para dentro Da área Vamos ver o Ronaldo Zé Pelo miolo é difícil Os jogadores Estão todos ali Certo Luciano E nós estamos Usando tão bem As laterais do campo Roberto Carlos E Cafu Que estão bem hoje E o Roberto Passou bem Se o Ronaldo Toca para ele Teria uma excelente jogada Agora o árbitro Seu Ruiz Vai desculpar mal Até aqui mal Na partida Recebendo o Emerson Devolvendo ali Para o Roberto Carlos Cafu Se deslocou Para receber Rivaldo A indecisão do José Roberto Ortega Verón Zanetti O que dá bola Redondo Marca muito Cerca bem Coloca bem o corpo Dificilmente faz falta É mas hoje Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale O Atlântico Van Dernei do Luxemburgo Está perguntando Para o Antônio Carlos Se vai dar para seguir Porque ele está mancando muito Viu Agora outro detalhe Que é importante Resaltar Luciano É a velocidade Do Brasil Foi na bola O toque rápido Então é difícil A ver a marcação Então você pode fazer Essa jogada Até por dentro Porque dá essa condição Com toque Com velocidade E com inteligência Isso é importante Mas as lá atrás do campo Ainda É uma boa opção Também pelo Brasil Porque Roberto Carlos E Cafu Estão dando Essas opções Vampeta dominou Zé Roberto Zé Roberto Vampeta Boa bola Ronaldo Ronaldinho Vampeta Chegou Rivaldo Ganhou Vai fazer Gol Do Brasil Finalmente Chorado Rivaldo Rivaldo Levou Bonano Rolou Para o canto Direito O Brasil Na frente Merecidamente Finalmente Alegria Verde Amarelo Em Porto Alegre E que lance O Vanderlei Pulou Que nem uma criança Ali Riva É Está de parabéns Que o Brasil Já podia ser feito Dois Ou três Jogando um grande futebol E a vibração Do Vanderlei Fazia tempo Que eu não vi O Vanderlei Brigando Vibrar aliás Da maneira Como vibrou É muito importante Isso Ele passar Essa vibração Para ele Do campo E hoje O time Do Brasil É vibrante É marcador É inteligente Até aqui Vai jogando Futebol Perfeito Olha a saída da Argentina Chegou Zé Roberto Tomou para a seleção brasileira Um para o Brasil Zero para a Argentina Lá vai Rivaldo Está se mexendo Procurando o jogo Aliás Todos os jogadores Estou de acordo com você Todos os jogadores Sem exceção Hoje o Brasil Emerson Tentou passar ali Pelo Verão Que toque de calcanhar Maravilhoso Do Ronaldinho Roberto Carlos Linha de fundo Passou o Rivaldo Gol Gol Do Brasil Fantástico Fantástico O toque de calcanhar Do Ronaldinho Roberto Carlos Rivaldo Num peixinho Num peixinho Dois para o Brasil Dois para o Brasil Zero Argentina Arriba É aquele que não está começando Lá no gol Roberto Ben Capu Ben O toque inteligente Do Ronaldinho De calcanhar Deixou numa condição Exenda por cruzar E a presença Marcando o Rivaldo O Rivaldo é impressionante Como ele tem uma aproximação Maravilhosa Como ele procura Os passos certos Se você repara Na jogada Ele começa a ir No primeiro pau De repente ele vira E vai para o segundo pau E tem essa presença E está aí Dois a zero E merecido Podia ter feito Já está três ou quatro Volta que favorece A Argentina na saída O Brasil em quatro minutos Faz dois gols A Argentina Dois a zero Aqui no Beira Rio E a bola mal passada Vai para fora Tiro de meta Para a seleção brasileira E aí Pascoal O Vanderlei Quebrou O seu recorde Salto em altura E o seu lado E o que eu acho Importante O Brasil Não quebrar o ritmo Não quebrar o ritmo Jogar da mesma maneira Está aí Olha o Ronaldinho Boa bola para o Ronaldo Para fazer Para fazer Defendeu O Ronaldo Ronaldinho Bateu para o gol Não vale Não vale O Gil já tinha paralisado Marcando a falta Pé alto do Ronaldinho Deu na interpretação Do Oscar Luiz Veja lá a sobra Nada, nada Luciano Nem empurrou Eu achei que ele tinha empurrado Usado o braço O pique da bola Que enganou o jogador argentino Jogada perigosa ali Cometida pelo Van Teto Dois para o Brasil Zero para a Argentina Primeiro tempo Sensacional Do Brasil Se a Argentina Foi super ouro O Brasil lá O Brasil hoje É muito mais super ouro Aqui Perfeito Muito mais Muito mais A Argentina lá Primeiro tempo Deu ter feito um só Olha aí Gol Da Argentina Numa bobeada Na cobrança de falta A Ayala O capitão Da seleção da Argentina Bola pelo alto Todo mundo Marcando a bola E não o jogador E já vimos esse filme lá Lá nós perdemos Todas as bolas alçadas Meu Deus Se ele olhar O jogador A chegada Tromba Fica perto Para não subir Sobe junto Uma bobeada Aí toma um gol Que não poderia ter tomado De maneira alguma Termina a partida O primeiro tempo Semer o primeiro tempo Vamos lá E aqui sai o técnico O Vanderlei Luxemburgo Da seleção brasileira O Luciano disse Que você ganhou O recorde mundial De salto De altura Na comemoração do gol Confirmando a operação da Argentina Entrando Gajardo Número 20 Para a saída De Kili Gonzales Número 22 Saída do Gonzales Gajardo É um jogador perigoso É perigoso É um jogador Do meio de campo Jogador de toque de bola Acentuado O que o que é O Marcelo Ele quer um jogador Mais de movimentação E toque de bola Porque a Argentina Não teve esse toque de bola Que teve Ou então não teve A facilidade Que teve no primeiro jogo Que hoje o Brasil Impõe um ritmo forte Que o Neil Vanderlei falou E frisou muito bem Respeito é bom E se deve ter Principalmente é esse time Agora se jogar Com a mesma determinação Que jogou no primeiro tempo As coisas também podem Se tornar fácil Para o Brasil Porque poderia A seleção brasileira Ter virado esse primeiro tempo Com 3, 4 gols O pessoal precisa passar ali Pelo campo Próxima quinta-feira Lá em Buenos Aires Sei que a delegação Do Palmeiras Sempre está vendo Abandonantes Luiz Felipe Leva a gasália Luiz Felipe Que vai estar frio Não vai ser fácil não Conta-feira inicial Da Argentina Exclusividade Da Copa Mercosul Da Band Saiu o time da Argentina Redondo Sorim Placar do primeiro tempo Dois para o Brasil Um para a Argentina Redondo Marcado ali Marcado ali pelo Rivaldo Ortega Tentou um passe em profundidade Dida estava ali Fácil Tranquilidade Para a equipe do Brasil Amanhã tem Cruzeiro E Corinthians Jogo de líderes Corinthians líder Cruzeiro É o vice-líder O jogo é no Mineirão Transmissão de Silvio Luiz Vem bem Zé Roberto Rivaldo Espera a passagem do Roberto Carlos Bom toque Outro bom toque para o Rivaldo Saiu o cruzamento Passa ali pelo Roberto Carlos Que vinha vindo Verão Ortega Marcado pelo Vampeta Aliás pelo Emerson O Emerson atropelou O Ortega Logo após o futebol Realidade Programa especial para você Aqui na Band Veja aí que o Emerson Vai atropelando o jogador Da Argentina Amanhã pela Copa Mercosul Tem São Paulo E Boca Na primeira partida Entre ambos O Boca goleou o São Paulo Mas do jeito que está o São Paulo O Boca que se cuide amanhã Redondo Pegou uma falta Fora do lance Antônio Cardos E Cagliardo O jogador da Argentina Está em quieto Vamos para o segundo minuto Desse segundo tempo Aqui no Beira Rio Em Porto Alegre Verão Acertou a barreira Ronaldinho A passagem empurrada Do jogador do jogador brasileiro O jogador brasileiro Bola parada Que favorece o time do Brasil 2 a 1 O placar do primeiro tempo E o Redondo Foi fazendo falta Em cima do Ronaldinho Roberto Carlos Vai apertar lá o Cresco Obrigou a saída do Dido A ligação direta Favorece a retaguarda Só que adiantou demais Vampeta Que pena Ronaldinho estava impedido Acertaram o Vampeta É o Samuel foi em cima do Vampeta Tem a vida que fez falta lá Apitou falta o Luiz Não Deu falta sim Ah não Deu impedimento lá Ele quer a bola O Brasil é que queria falta A orientação da seleção Da Argentina Crespo Saiu do Antônio Carlos Verão Gadiardo Do lado de cá Para o Zanetti Tomou uma vaia Para acalmar Logo no início Do segundo tempo Antônio Carlos Ronaldo A sobra do Zan Roberto Na velocidade Para o Ronaldo Está ele e o Vivas Bonano Vivas Afrouxou um pouquinho A marcação ali na saída Mas o Emerson Continua duro 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 E correto Entra duro Firme Realmente é um jogador Que tem uma Vitalidade enorme E marca muito bem Verão Lá vai Gadiardo Lá vai Gadiardo E ele é rápido Ligeiro Veio por trás Tomou Cafu Bom lance Boa percepção Do lance do Cafu Solta logo Cafu Ronaldo Zé Roberto Veja o apoio Que vem de trás Da seleção brasileira Evita a marcação Do Ortega Roberto Carlos Antônio Carlos Ronaldo Protegeu Ronaldinho Tentou sair Da marcação O forte foi feito Pelo Samuel Ayala Vivas Zanetti Bem Emerson Bem Emerson Ronaldo Ganhou Vira Ronaldo Olha o Rivaldo Ronaldo Vai sozinho Bateu mal Rivaldo Estava livre Do lado esquerdo Mas está tentando Ronaldo O Ronaldo Está tentando Se encontrar Com o gol É hoje Está procurando jogar Luciano Está se movimentando Muito bem Está vendo a partida O Ronaldo Agora Ele olha a entrada Aqui do Rivaldo Sem Sem olhar Se ele percebe Toca pro Rivaldo Deixava o Rivaldo Na cara do gol Agora quem está Muito bem Também no jogo É o Zé Roberto Está mais preocupado Em armar Procurar Jogar a bola Do que procurar A marcação Porque na outra partida Ele ficou preocupado Do Zanetti E marcar E não jogou Hoje não Está procurando sair E criar situações Ofensivas para o Brasil Já caminhamos Para a marca Dos seis minutos Nesse segundo tempo Dois para o Brasil Um para a Argentina O lançamento é bom Mas nas costas Do jogador Ortega Facilitou A vida Da retaguarda brasileira Vampeta Cafu Vai levando Vai ganhando Overon Se equilibrou Ronaldo Ronaldinho A velocidade Chegou ali Para cortar de cabeça O Emerson Não perde De viagem Mas deu a falta Zanetti Ortega Ortega Redondo Empurrando no campo de ataque Para o Gadiardo Verão na meia No costado da zaga Sorim Mas em posição Irregular Band De você Novos caminhos Nesta semana A partir das sete e meia Da noite Scheid Ligação do Antônio Carlos Com Cafu Zé Roberto Se desmarca Na frente Rivaldo Chamando Scheid Levou Vivas Bom Vai ganhando Moral Scheid Só não está Totalmente Em casa Porque joga No campo Do Inter Se bem que foi aplaudido Não foi vaiado Não Dois brasileiros Ali Rivaldo Zé Roberto Que bola tocada Veja a sobra Bonano Foi obrigado A botar aqui Para fora Mais uma bola Que sobrou Para o Ronaldo Ronaldo Está precisando Fazer o gol Roberto Carlos Dois para o Brasil Um Argentina Dois e Rivaldo Falta em cima Bola do Zé Roberto Roberto O Carlos Podia meter uma De três dedos Com a bola Fazendo curva Mas não O Ronaldinho Bateu Bonano Bateu roupa Bola que coisa Não teve jeito Vai levando A Argentina Foi falta Ali já Cobrada Para o Gajardo Vai Verão Chamado Vivas Amanhã Campeonato Brasileiro Cruzeiro E Corinthians Para você Para toda a rede Bandeirantes Menos Minas São Paulo E Atlético Mineiro Vai se firmando Realmente Na antecipação Ali da zaga brasileira Antônio Carlos Rivaldo Rivaldo Consertou Torcedor Aplaude Rivaldo E o Ronaldo Marcado Por dois Ali E o árbitro Oscar Julián Ruiz Vem pedir Para o Vanderlei Luxemburg Para o Marcelo Bielsa Que eles Fiquem Atrás Da placa De publicidade Para passar As instruções E não Junto A linha De lado Do campo Mais um pouquinho Sai jogando ali O treinador Da Argentina Bielsa Emerson Boa velocidade Do Roberto Carlos Ganhou ali de fundo Último a bater na bola Foi o Roberto Carlos Realmente tiro de meta Para a Argentina Racine Palmeiras Exclusividade Da Band Para você Quinta-feira Direto de Buenos Aires 11h30 da noite Aliás Nove e meia O Verão Que foi o dono Do pedaço Lá em Buenos Aires Hoje Sai para a entrada De Esqueloto Número 19 Vejou o Vampito É realmente Luciano O Verão Não jogou nada Bem marcado Não teve espaço O Brasil Subneutralizado Também Jogadas principais Até aqui Da seleção argentina Cafu Vampeta Outra falta E vai sair Gastão Pelo menos Ele correu em direção Ao jogador Gadiardo Mas está conversando Muito o colombiano Hoje Fez a triangulação Foi mal feita Ali pelo Vampeta Demorou demais Demorou demais Bom ano Já vamos para 12 minutos Dois para o Brasil Dois para o Brasil Um para a Argentina Para sossegar muito A torcida Se o Brasil Fizesse o terceiro gol Seria ótimo Essa diferença de um gol incomoda Ortega Esqueloto Chai de mais uma vez Redondo Zanetti Jogar e não é bom Para a seleção argentina Tem que marcar Marcar que nem Martins agora Rivaldo Redondo Faz uma falta Feia em cima Do Rivaldo Amarelou ali Olha lá E o Rivaldo Ia em direção A grande área Em diagonal Ia causar Uma confusão Ali Generalizada Para o time da Argentina Cobrança de falta Para a equipe do Brasil Quem bate com o pé direito Ali O Ronaldinho Pode aproveitar De curva Está pintando Vamos ver o Ronaldinho Lá na grande área Todo mundo marcado O Borano está com dificuldade Porque a visão está encoberta O Scheid está lá Um rebote ali É coisa fina Ronaldinho Bateu no cruzamento Para fora Luciano Vamos lá Bielsa prepara Outra alteração Vai sair Fernando Redondo Número 5 Para a entrada De Diego Simeone Número 14 Vai sair redondo Acho que o cartão amarelo Precipitou a alteração É Ele está tirando Já tirou dois jogadores Por muito importante No primeiro jogo Lá Em Buenos Aires E agora ele põe O Simeone Que é um jogador de marca Um jogador Que marca Chega duro Chega com maldade Lançamento do Borano Foi derrubado por trás O Ortega Está querendo uma atitude Mais dura do juiz O Ortega Esqueloto Ortega Chegou Emerson Na dividida ali Sai jogando Recebeu falta Na passagem Paralisou a partida O árbitro Oscar Ruiz Wanderlei Está querendo mudar Tudo ali Scheidt E você vê Ganhando novamente A segunda bola Porque a seleção argentina Se adiantou mais Vem aqui Marcar o Brasil Era que agora Está dando espaço O Brasil tem que ter Tranquilidade Tem que trabalhar melhor Essa bola E marcar também A seleção argentina Para dar espaço Que está dando Antônio Carlos Na sobra Para a seleção brasileira Vai em boa velocidade Vai indo bem Ronaldinho Ronaldo Ronaldo Rompendo Falta Nas proximidades Da grande área E o Ronaldinho E o Ronaldo Se entendem bem Você vê que eles Até nos gestos Um é carinhoso Com o outro Essa dupla Vai dar Muito Para a seleção brasileira Estão pedindo Para o Rivaldo Bater a falta Dali Vamos ver o Rivaldo Dois para o Brasil Um para a Argentina Já quase 17 minutos Nesse segundo tempo O juiz quer mais para trás Ele coloca Um de um lado O outro Do outro lado É Bielsa Isso daí Se passar pela barreira Complica Vai Rivaldo Bateu bem Nossa Onde passou A bola O Bonano Levou um susto Ele até Mexeu o corpo Veja bem Veja bem Olha lá Deu no contrapé Ele quis adivinhar O Bonano Quis sair E se ela pega um pouco Mais a curva Era gol Bande você Novos caminhos Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 Reposição do Zanetti Amanhã tem Cruzeiro E Corinthians Para você em todo o Brasil Menos Belo Horizonte Que terá Botafogo E Atlético Mineiro Zé Roberto Ortega Levou um amarelo Zé Roberto Enfermizando a vida Do Ortega E deu Por trás Ali também Você viu Na coxa Além de empurrar Antes ele deu Na coxa Do Zé Roberto Roberto Carlos Cobrando a falta Para a seleção brasileira De graça Lá para o Bonano O Zanetti Esqueloto O Zanetti Emerson Que vitalidade Do Emerson Rivaldo Emerson Levou vantagem Empurrou Para o Ronaldo O Ronaldo Saiu o Bonano Para fazer o corte Fora da grande área Lançamento do Simeone Lançamento do Simeone Dá um tapa na bola Para o Roberto Carlos E seria Para o terceiro gol O técnico da seleção brasileira Mandelê Luxemburgo Deu uma dura No Ronaldinho A longa distância Toca a bola menino Mas o Vivas Mas o Vivas Passou lotado Foi bonito Foi bonito Pena que Depois ele queria um gol De qualquer maneira Roberto Carlos Botou para fora Ali o jogador brasileiro Emerson Marcou a falta Cobrada pelo Zanetti Irayala Sorim Podia ser lançado lá Para o time da Argentina Facilita a coisa Para o Brasil Antônio Carlos Bande você Novos caminhos Skol A cerveja Que teste redondo Brasil não amacia não Vampeta vem com ela Ronaldo deixou para o Vampeta Boa bola agora Aqui no lado esquerdo Para o Zé Roberto Vamos nessa Acredita nessa Zé Acredita nessa Na linha de fundo Bonano Faz o corte Para a equipe da Argentina O Brasil não pode desperdiçar Essas grandes oportunidades Não Roberto Carlos Na reposição Rivaldo Vivas cortou Gajardo É É Emerson Tom Arulha Gajardo Que gigante É isso que eu ia comentar Impressionante A vitalidade do seu É O que ele marca Ele joga sério É um jogador realmente Que me agrada muito Pela sua Determinação em canto E ele transmite Isso aos seus companheiros Vem Ben Helber Ben Helber Antônio Carlos Está valendo Olha só A defesa do Brasil Está aberta Do lado de cá O Esqueloto Está livre Um corte Lá do Era Sovanteta Não viu Que tinha ali Um ladrão Atrás Ninguém falou Ortega Gajardo Zanetti Zanetti Vai para a grande área Bateu Diga Boa defesa Tranquilizou Luciano O Brasil tem jogado Inteligente Você tem que correr Atrás do resultado É a gente Agora ele tem que saber Usar o contra-ataque Se fecha aqui atrás Não precisa todo mundo Fazer o gol não Fecha Ponte a bola Após a bola Toca Aí quando tem a oportunidade Faz a jogada mais rápido O partido está paralisado Vai entrar Elber No time do Brasil Vai sair Ronaldinho Sai Ronaldinho Número 7 Para a entrada De Elber Número 19 Daqui a pouco Também vai entrar Marcos Assunção Número 15 Jogador de meio campo Na seleção brasileira Acho que correta A equipe deição Ronaldinho bem Está bem no jogo Mas tem o Elber Também para testar A torcida tem que entender Tudo bem Está jogando no sul É o ídolo maior Aqui no sul Mas correta Certo certo Falta a multiplicação A bola dividida Falta em cima De Ortega Vai sair Varteta Para a entrada Do Marcos Olha o levantamento Para a grandeada Do time da Argentina Cuidado Bola alta Capu Olha o Marcos Capu Já passamos da metade Do segundo tempo 2 a 1 Brasil Xai Rivaldo Para o Roberto Carlos Na velocidade O Esqueloto acompanhou Roberto cortou por dentro Não deu certo na segunda Tinha a cobertura Feita ali pelo jogador Argentino O Vivas Luciano Diga Depois desse lance aí Do escanteio No lateral Para o time da Argentina A gente fala com o Ronaldinho O lançamento vai ser feito Ali pelo Gadiardo Quinta-feira Tem Racing e Palmeiras Para você Exclusivo Direto de Buenos Aires Copa Mercosul 9 e meia da noite Vivas Vivas Chard Lançamento é bom do Chard Para o Ronaldo Vamos ver Vamos ver Vamos ver no mano a mano No mano a mano Veio agora a cobertura Tentou bater no gol Gool Vivas Vivas O jogador A gente está encaminhando bem O Ayala ganhou Até ele bateu O Ronaldo O Ronaldo está merecendo Fazer um gol Eu estou torcendo Que ele não faz Está muito bem na parte Olha o dívida que ele deu No Ayala Não sabia o Ayala Para onde ia Para a direita Ou para a esquerda Ronaldo de primeira O Elber chegou Rivaldo Três gols de Rivaldo Três a um Brasil Argentina está se perdendo Em campo Bande você Novos caminhos Golpe em Hollywood Inédito Cineband Nesta terça Logo após H E o treinador da Argentina Marcelo Bielsa Chutou ali Tudo que tinha A sua frente Placa Zanetti Veio por trás Ali o Marcos Assunção Esqueloto Já deu a falta Aqui em cima Do Esqueloto Pertinho Da linha de fundo Logo após O futebol Realidade Programa especial Para você Aqui na Bande Baixinho Ortega Grande jogador Só que hoje O time do Brasil Não está deixando Nenhum argentino Jogar Redondo Já saiu Vivas Já saiu Verão Já saiu Dobrança para Gadiardo Vamos prestar atenção Nessa bola alta Veio lá de trás Rossain Ortega Roberto Deu um ligeiro toque Conseguiu Dominar E a falta cometida Em cima do Rivaldo Pelo Rossain Luciano Vasco Hoje em campo O Zé Roberto Que a galera Está acostumada A ver É verdade A equipe Entrou determinada Foi um excelente Jogo Ainda não terminou Espero que o placar Continue o mesmo A gente possa fazer Até mais gol Porque a equipe Está de parabéns Mostrou determinação Garra E graças a Deus Eu pude fazer uma boa exibição E agora acerta o Brasil Toca essa bola Posso a Argentina Correr atrás dela Mas sem tocar Na venta correr Entrar no choque Que é obrigado a sair Aí sim Faz a bola chegar na frente Competente Ou então usar Que é uma arma boa Para ver que o Ronaldinho Para ver Para usar o contra-ataque Olha o Juninho Levou vantagem Mas o hábito Paralisou Para dar cartão amarelo Acontece o seguinte Lá em Buenos Aires Os argentinos Tocaram A torcida Gritou Olé Foi uma festa Ninguém arrumou Confusão Agora hoje É a vez do Brasil Os argentinos Entendem isso Agora eles Não sei se vão entender Muito não Roberto Roberto Vem Roussaim Esqueloto Vão de você Novos caminhos Lojas Marabras Tudo em 10 vezes Sem juros Entregue em 24 horas Dois jogadores brasileiros E vai sair cartão ali Marcos Assunção Amanhã Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Corinthians Para você Com Silvio Luiz Direto do Mineirão Para toda a rede Menos para Belo Horizonte Lá o torcedor vai ver Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro Com Oliveira Andrade Olha o Roberto Fazendo graça ali Marcos Assunção Passando por 3 argentinos Gajardo deu sem bola No Marcos Assunção E a torcida Faz uma ola Maravilhosa Aqui no meio da Rio Zanetti Gajardo Não passa pelo Emerson Daí para Juninho Vamos ver se o Brasil Desgarra e consegue Fazer o quarto gol Que seria memorável Lá vai Ronaldo Tentou por cobertura Ele viu adiantado Bonanno Tiro de meta Para a seleção da Argentina 3 a 1 Brasil Quinta-feira com exclusividade Para você Racing e Palmeiras Mais um confronto Entre brasileiros e argentinos E o Racing está mordido Tomou uma goleada Do Palmeiras Do Parque Antártico Pela Copa Mercosul Ortega Não passa Emerson E ele vai ganhando todas Marcos Assunção Rivaldo Rivaldo Olha a bola Para o Ronaldo Invadiu Não vale mais Vão ver Vão ver O Rivelino está dizendo Tenho dúvidas Tinha um jogador Do outro lado Luciano Na hora do passe Sei não Luciano Queria estar um pouquinho Adiantado É Um pouquinho A coisa Vai entrar o Cláudio Lopes É isso Exatamente Cláudio Piorro Lopes Número 7 É a quinta e última Substituição da Argentina Sai Hernan Crespo Número 9 Já já os dez minutos Finais para você Brasil 3 Argentina 1 Devolvemos a derrota De Buenos Aires Até agora com juros Além do futebol Brilhante no primeiro tempo Ortega Olha onde está o Ortega Recebeu ali De frente Perigo Rossain Antônio Carlos Tirou o corpo ali E olha só A sola Dentro da grande área A sola Dentro da grande área Dois lances Para a Argentina Não dá para brincar Com a seleção Da Argentina Essa do Antônio Carlos Tirar o corpo Sinceramente Eu não entendi Ele ficou mais preocupado Pensando que não tinha Ninguém atrás dele Então ele tocar essa bola E dá um problema De ele meter Até a bola valendo Então ele Tinha o corpo Mas eu tentava Dar um bico nela Dois lances Perigosíssimos Vão ver a confusão Ali dentro da pequena área Essa bola vai ser rolada Para quem está fora Aqui da grande área Olha lá Olha lá Cantei Cantei Chegou Bateu para fora Que bom Simeone Bande você Novos caminhos Ovança real Para quem pensa No amanhã Volta em cima Do Ortega Bom lembrar Que o Emerson Já tem cartão amarelo Agora ele aliviou Ele já tem Dois ou três Em seguida Dessa Claudio Lopes Sai de ida Isso de ida Já lançou Para o Juninho Abriu o bal Juninho Sorim Aí a ala Apertado ali Ortega Vai pressionando O time da Argentina Na passagem Ortega Recuperou Mas a Sobra do Brasil E olha que tem muito Campo agora Rivaldo Lançando para o Ronaldo Bateu Bateu Gol O gol brasileiro Riva A linda O contra-ataque Já está Rivaldo Você vê Aí sim Aquela que ele cobrava Do Ronaldinho Ele fazia o mesmo Deixar o Roberto na cara O gol Agora passou Para o Ronaldo Ele meteu um trezeiro Na bola Você repara A curva Como engana O goleiro Olha lá Sai da mão Do goleiro Perfeito Parabéns Ronaldo Voltando Está botando a cara Para bater Está buscando o jogo E está fazendo Uma excelente partida Não só ele Como a seleção brasileira Toda Que alegria Do Ronaldo Que alegria Para o torcedor brasileiro No dia da independência Do Brasil Que alegria Que presente 4 a 1 O Brasil Em grande estilo E olha Vai pintar o quinto Vai pintar o quinto Do Bonano O Elber Teve tudo Para fazer o quinto gol Chegou sozinho Na cara do gol Boca a bola O Brasil Bielsa Está aí o treinador Está aí o treinador Bota a Argentina Está maneirando ali Porque sabe Que se abrir muito Toma mais um Veja o treinador Veja o perigo Veja o perigo Na boca do gol Ortega Cruzando Dida passou Na dúvida Põe para a linha de fundo Escanteio para a seleção Da Argentina Quatro Brasil Um Argentina Ao ver o cruzamento Lá para a grande Ana na cobrança Do escanteio Dida Eu achei que foi falta No Dida E foi Bande você Novos caminhos Olha a saída errada Do Brasil O Dida Podemos vacilar Não podemos vacilar O Dida salvou Antônio Carlos Foi lá Cumprimentou O Scheid Falou Obrigado Companheiro Escanteio para a seleção Da Argentina Tirou o Brasil Marcos Assunção É Albert Foi puxado Pela camisa Cartão amarelo Cartão amarelo Para Gajardo Bonano Vamos para o final Desse grande Amistoso Internacional Grande vitória Brasileira 4 a 1 Em cima da Argentina E agora Não tem muita Desculpa Né Reverendo Quando ganha Da Argentina Porque o time Não era inteiro Hoje não Não Só faltou Batistú Tanto é Que o Maradona Comparou Essa seleção Sendo melhor Daquela Que ele foi campeão Só faltou Batistú Está de parabéns No Brasil Excelente atuação Aliás Eu gostei muito mais Do primeiro tempo Ao segundo tempo O Portugás Poderia ter feito Mais gol Criou situações O Brasil fez uma Jogou uma grande partida Todo mundo de parabéns Somente o Rivaldo Que fez a diferença Esqueloto Vida Vai buscar lá no canto Agora sinceramente Eu gostaria de ter A seleção brasileira Agora dando Um chocolate no bolsinho De dois toques só Toca Não precisa chocar Não precisa tentar mais gol Ficar um pouco Ela no pé Tocar Fazer eles andarem um pouco Ortega Antônio Carlos Faz o corte Botou pra fora Correio da sua lateral Quinta-feira Tem mais um encontro Entre brasileiros e argentinos Racing e Palmeiras Ao vivo Exclusivo pra você Direto de Buenos Aires Copa Mercosul E amanhã tem o melhor E amanhã tem o melhor De São Paulo e Boca Pra trás Olha o perigo Bateu pro gol Dida Outra boa defesa Do Dida Uma jogada brasileira Tá desinteressou pelo jogo Tá aí virando as coisas Uma falta Prestar atenção no jogo Bonano Fez a defesa O goleiro da Argentina Tá no finzinho E o Wanderlei Tá chamando a atenção De todo mundo ali Que bronca dá o Wanderlei ali Ele quer seriedade no time Ele tá exigindo Forte marcação Até o fim do jogo Ortega Ortega Que finta do Ortega Gol Do Ortega Aliás um grande gol do Ortega Diga-se de passagem Fez misérias Dentro da grande área ali E faz o segundo gol Da Argentina É falta de atenção O Wanderlei tá corretista Eu tô falando Toca a bola Segura Pra que fazer mais gol Quatro a um é hora de tocar E fazer ele correr atrás Claro não dá pra fazer Faz o quinto Mas não dá oportunidade Pra seleção argentina Desinteressou pelo jogo Brasil Seleção brasileira Tem que ficar com a bola no pé Não dá pra Argentina Quatro a dois Dois já cresce Luciano Dois já cresce Olha aí Marcar com seriedade A Argentina pode fazer o terceiro gol Pra quê? Porto Porto Chait Rivaldo Juninho Cafu Foi seguro Pela camisa Pelo Sorinha Vai embora Cafu Colocando lá pra grande área Ayala sobe de cabeça Afasta pra equipe da Argentina Agora que tá subindo ali a tabuleta Com os dois minutos de indicação Quatro a dois Brasil E vem a Argentina Zanetti Sempre perigosa Zanetti Ortega Cortou ali Emerson Vai Rivaldo Levando Vai levando Rivaldo Vai procurando a jogada Lá pela meia direita Espera a chegada Isso Toca a bola Tem jogador do Brasil Livre aqui Já tinha paralisado O hábito colombiano Marcando a falta ali Contra a equipe da Argentina Quinta-feira Exclusivo pra você Racing e Palmeiras Copa Mercosul Daqui a pouco tem realidade Assim que terminar Brasil e Argentina Grande vitória brasileira Quatro a dois Vandelei fez o gesto ali Que é pra tocar a bola É óbvio né É óbvio né Nós estamos correndo atrás Do jogador argentino Aquele seu contrário Ele tem que correr atrás da gente Uma falta Toca perto Encosta Olha aí Olha aí Esqueloto Esqueloto Bateu pro Goldida E o lançamento imediato Pro Ronaldo Brasil Tá achando que o jogo Tá zero a zero Precisa avisar a moçada Que nós estamos ganhando E quatro a dois E era pra estar quatro a um Bola fora Vai terminar Quarenta e sete minutos Com os dois E acréscimo Já olhou o colombiano Pediu a bola Vai terminar Grande vitória brasileira Quatro a dois Aqui em Porto Alegre Pascoal no gramado Tchau